Tô aqui com um artista plástico, um artista maravilhoso. Ele veio aqui hoje falar de uma arte, de uma obra que foi premiada, né, gente? E eu achei, assim, tudo de bom. Vocês meninas, vocês já podem até colocar aí a imagem da obra que foi premiada. A gente tá falando aqui de uma obra sobre a Batalha do Genipá. Foi o confronto dos mais sangrentos da Guerra da Independência no Brasil, ocorrido no dia 13 de março de 1823. Olha só. Olha a imagem aí, né? Olha a imagem. Coisa linda! Tá vendo? As Margens do Rio na Vila de Campo Maior, no Piauí. E o Conselho de Cultura do Piauí promoveu um importante concurso com a participação de renomados artistas plásticos, né? Pra fomentar a produção artística no campo da pintura. Foram 38 telas escolhidas. Isso mesmo. E o prêmio principal ficou com o artista plástico, o Antônio de Padua, que tá aqui comigo hoje, falando um pouco dessa obra e da inspiração aí pra fazer esse monumento maravilhoso e lindíssimo. Bom dia, Antônio. Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Como foi a inspiração aí? Quanto tempo durou aí a pintura? Tudo bem. Olha, eu quero primeiro parabenizar o Conselho de Cultura do Estado do Piauí pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Pessoas competentes, como que fazem. E ele começou com Manduladino, depois Esperança Garcia, e isso dando voz e vez e visibilidade. E agora, mais recente, foi a Batalha do Genipapo. Aham. É. Eram quantos artistas? Eram 38. Quero aqui também fazer um registro sobre a classe de artistas visuais de alto nível. Alto padrão. Todas as pessoas que competiram, altíssimo nível, né? E isso tem pessoas de nível nacional e internacional. O meu trabalho em si, por ser uma obra, digamos, datada, quer dizer, há 201 anos atrás, ocorreu essa Batalha Sangreta. Então, é uma tela, digamos, datada, que tem hora, tem dia, tem um momento muito sangrento. É uma tela de forte impacto visual. Por que retratar esse momento, Padro? Olha, a história do Piauí e do Brasil, ela será bem contada se você souber o que ocorreu no dia 13, e março de 1823. Então, esse é um gancho muito forte e que tem que ter notoriedade, não só para o Piauí, mas para todo o Brasil, o mundo. É. Porque houve outras batalhas para a independência, mas esse eixo aqui do Norte foi a maior de todos dentro do Brasil. Foi uma história que a gente foi a maior. Então, o Conselho, preocupado em dar visibilidade a esse trabalho, o que ele fez? Ele falou, vamos fazer o concurso. Tinha pessoas de que lugares? Você recorda? Dos estados que participaram? Do concurso. Eram 38 artistas do Piauí. Ah, foram só pentes piauienses, né? Foram piauienses. Foi um diâmetro do Piauí. Mas eu busquei também, para esse trabalho dessa tela, eu li muitos historiadores. Muito. Por quê? Porque tinha que ter alguma coisa voltada especificamente para aquele momento. O que deu nome à batalha foi o Rio Genipapo. Sim. Entendeu? Rio Genipapo. E a gente pode perceber que a sua tela é bem detalhada, não está aí agora. Olha só, tem muitos detalhes. Quanto tempo você durou para fazer? Olha, foi uma semana e meia. Uma semana e meia? Eu ia fazer em cinco anos. Porque eu tive o trabalho de saber o horário lá nos anais. Diz que foi de nove da manhã até às três da tarde. Então, a preocupação até que os historiadores falam, olha, o Rio e o Iacho daquele tempo tinham água arrasante. E essa é a minha preocupação de mostrar isso aí. A outra coisa, como era o impacto visual, eu tive a preocupação de mostrar como se eu fosse um espectador do momento. Quanto tempo que você já trabalha sendo artista plástico, Antônio? Eu sou bancário, a minha formação acadêmica é outra, né? Eu sou autodidata. Mas o meu trabalho... Que bacana. É. O meu trabalho de rascunho, de garatuja, de coisa, vem desde a minha infância. Só que agora fluiu mais naturalmente por causa do meu tempo, da minha disponibilidade. Ah, que bacana. E ser um vencedor, assim, de um concurso tão importante, aguçou mais ainda, né? Sim, eu venho. Depois disso eu venho fazendo muitas telas, eu venho mostrando o meu trabalho e com exposições e aceitação, eu não sei, quem diz isso é o povo, né? E que bacana. É muito bom esse reconhecimento e esse feedback do público, né? É, é muito bom esse reconhecimento. E a cada dia eu tento me aprimorar mais. Onde que está tendo a exposição? A exposição, ela, ela está, hoje, até hoje, ela deve estar lá no Museu do Piauí. Aham. Agora, daqui a dois dias, ela vai para o Teresina Shop. Ai, que ótimo, vamos poder também ver lá, né? Lá vai passar 17 dias lá. Depois, eu acho que já está quase certo que ela vai andar pelas cidades do Piauí. Muito bom. Para mostrar, para dar visibilidade a esse trabalho. Achei incrível, gente. Coloca o Instagram do Antônio de Pado aí para a gente compartilhar com o pessoal de casa e mostrar os talentos que a gente tem aqui no nosso Piauí, que não são poucos, né? E que a gente tem, sim, que ovacionar sempre e cada vez mais a nossa arte, a nossa cultura. Pado, eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui.